Criança engasgada é socorrida pela PRF, as margens da BR-040, isso foi em Lusiane, olha que foto bonita. Ela engasgou com alimentos e não conseguia respirar. Os policiais e o pai iniciaram manobras de tapotagem pra desengasgar a menina e ela conseguiu, graças a Deus, respirar. Após o susto, ela ganhou de presente uma medalha de amiga da PRF e seguiu viagem de férias. E essa foto bonita aí é pra comemorar. Parabéns aos guerreiros da PRF e um beijo pra essa garotinha aí. E agora tem acidente de trabalho, a gente mostra aqui um trabalhador que fica com a mão presa em uma empilhadeira aqui em Goiânia. O equipamento estava a 3 metros de altura. Amigos tentaram retirar a mão do funcionário, mas foi necessário chamar o corpo de bombeiros para cortar esse maquinário aí pra tirar a mão do rapaz. Olha só como é que foi esse salvamento aí. Rapaz, que trabalhão, hein? Após o resgate, o homem foi encaminhado ao hospital para os cuidados médicos e, segundo informações, felizmente, passa bem, graças a Deus.